JHSF, ano foi sem dúvida o maior desafiador, então empresa de setor de hotelaria e hotel-restaurante aí não tem como não ser impactado marcado numa crise global, crescimento de duas operações, dois novos terrenos imobiliários, dois novos shoppings abertura de três novos restaurantes, é do ano do fazano, tem aeroporto também ela fez uma reformulação também da governança, que acho que foi o ponto principal do quarto trimestre que foram eleitos em AGE, cinco novos membros independentes para o conselho de administração sete dos novos conselheiros passaram a ser membros independentes, 78% do conselho, isso é bom pelo visto antigamente não era assim vendo o segmento de incorporação, crescimento de 228%, então o segmento de incorporação e construção ficou bem aquecido por causa da queda da Selic em 2020, mesmo com a pandemia mas o setor de shoppings e restaurantes foi muito afetado, e aí não tem muito o que fazer teve que dar desconto, isenção nos aluguéis, nos shoppings aí teve essa questão do horário restritivo dos restaurantes, shoppings, aí não tem o que fazer segmento de hospitalidade, nível de reserva e tarifas, continua no ritmo saudável com destaque para a alta ocupação dos hotéis de lazer então como ela não tem tantos hotéis assim de... corporativos, por exemplo tem muitos hotéis de lazer, isso acaba compensando um pouco a pandemia mas os hotéis corporativos, que no caso aí, a maioria dos FIIs depois você pode ver a live 69 que eu fiz, explicando melhor isso esses aí foram impactados bastante tá se recuperando, devido às restrições de mobilidade a operação aeroportuária foi afetada com menor quantidade de voos e consequentemente menor abastecimento de aeronaves então ela também, essa questão do aeroporto dela aí ela tá querendo focar mais também em aeroportos executivos que tem uma demanda aí de classe alta que a pessoa consegue utilizar o aeroporto e... é... ligando aí alguns hotéis da própria empresa e tal e com isso ela ganhar escala nisso mas é muito difícil, né? Aeroporto... eu não sei... não sei não, mas... e a receita cresceu 84%, o lucro aumentou também e o EBITDA ajustado mais 145%, então não foi tão impactado aí apesar de... é... no contexto todo aí, vamos ver o resultado final aqui mó zoomzão agora é, apesar do resultado final ter crescido aqui, né? apesar do... apesar do... de vários negócios dela terem sido impactados o resultado foi bem... foi muito bom no ano foi muito bom no ano né? é... eu... eu... Então, vamos lá.